Amanhã de novo E depois, te envolver em meus braços E em meus abraços Na desordem do quarto esperar Lentamente você despertar E te amar na manhã Outra vez Amanhã de manhã Nossa chama outra vez tão acesa E o café esfriando a mesa Esquecemos de tudo Sem me importar Com o tempo correndo lá fora Amanhã nosso amor não tem hora Vou ficar por aqui Pensando bem Amanhã eu nem vou trabalhar E além do mais Temos tantas razões Pra ficar Amanhã de manhã Eu não quero nenhum compromisso Tanto tempo esperamos por isso Esquecemos de tudo Quando mais tarde Nos lembrarmos De abrir a cortina Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar Paulinho Paulinho Do violão elétrico Depois de abrir a cortina Já é noite O dia termina Vou pedir o jantar 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 A CIDADE NO BRASIL